Oi André, aqui é o Correio de Salvador e eu estou aqui querendo saber como é para você ter essa relação com todos os técnicos que são baianos. Olha, eu não sei se tu sabe, mas eu sou baiano de alma, né? Eu sou baiano, fidei do primeiro festival de verão, vários carnavais, eu sou um apaixonado pela Bahia, tenho grandes amigos na Bahia, inclusive nossos técnicos, nossa querida Verveta e para mim facilita, tem uma frase que é clássica antiga, que baiano não nasce, baiano estreia, né? E quem conhece a Bahia sabe o que eu estou falando, quem não conhece vá conhecer, baiano é diferente, né, irmão? Está tudo bebendo, está pegando fogo, fica tranquilo, dá tudo certo, tem uma energia, basta você ver o dom da palavra de Brown, a energia das meninas, a emoção de Claudinha, eu acho que o baiano é uma bela simbologia do brasileiro, assim, né? E eles trazem esse astral, essa experiência, todos são pais e vivem de música e uns com histórias de dificuldade, você vê a história de Brown, você vê a história das meninas, e acho que é uma química perfeita, saca? É um lego, deu tudo certinho, para mim é um privilégio estar ali tentando coordenar essa bagunça organizada. Que massa, podemos esperar você no carnaval de Salvador? Amor, eu sou mais certo no carnaval do que o tri elétrico, porque o tri pode enguiçar um, mas eu vou estar passando, pode ter certeza. Então tá bom, obrigada.